Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Venho apresentar para vocês aqui a minha loja no Shopee, galera. Eu montei aí, tem bastante coisa, itens de fliperama, de videogames, acessórios, Raspberry, fones de ouvido, tem bastante coisa. Link tá na descrição, tá bom? Dá uma olhada lá sem compromisso, beleza? Segue a minha loja aí, eu tenho só 5 seguidores por enquanto. Aproveita que o mês de fevereiro tá com frete grátis, tá? Possivelmente depois eles vão mudar, mas aproveita. E é isso aí galera, qualquer novidade pode deixar aqui uma pergunta aqui no chat, que assim que possível eu respondo, beleza? O link tá na descrição, dá uma olhada lá sem compromisso. E agora bora para o vídeo, valeu galera! Fala rapaziada, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Mais um vídeo do canal aí do Falando. E hoje eu vou fazer uma caçadinha aí galera. Aqui na Zona Leste, aqui em Cidade de Carvalho. Buscar um Super Nintendo aí. Aparentemente nas fotos tem alguns jogos originais no meio, mas vamos ver, né? E vou estar mostrando aí para vocês aí, filmando para vocês aí o caminho. E depois que eu pegar ele, eu vou estar testando, mostrando aí para vocês, beleza? Espero que vocês curtam aí esse tipo de vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês o caminho. E quando eu chegar, eu mostro se o game está funcionando ou não, tá? Tem uma outra caçadinha também, mas eu vou fazer em dois vídeos, tá? Que é um Sega Saturno completinho, galera. Completinho, com o jogo original. E o cara vai me dar uma... Aquelas... Aquelas capinhas, né? De... Esqueci o nome agora. Com vários CDs alternativos. Então, porra... Vou até deixar na coleção aí. Vai ser legal pra caramba. Com dois controles. E mais um... Pseudo. Pseudo Saturno, aquele cartucho que desbloqueia a região. E as memórias. Mas aí vai ficar para outro vídeo, beleza? Galera, vamos se cuidar. Vamos se cuidar aí, ó. O negócio está feio, galera. Entendeu? A pandemia ainda não acabou. Tem um amigo meu aí que estava na UTI. Entendeu? Possivelmente ele não vai ver esse vídeo, mas eu vou mandar um salve aí pra ele. O Kel aí. Valeu, Kel. É isso aí, mano. Deus abençoe aí. Deus vai na frente. Abrimos caminho. Graças a Deus aí, galera. Ele superou. Entendeu? Teve uma complicação aí. Então o negócio não está... Está daquele jeito, galera. Então vamos se cuidar aí, entendeu? Máscara sempre. Álcool em gel. Quem tem filho. Claro, a gente tem que ir para a rua. A gente tem que trabalhar. Não tem jeito, mas... Vamos se cuidar. E tem uma notícia boa aí, né? Quem está na faixa dos 30, 35 anos aí, se eu não me engano... A vacina vai sair agora em 15 de julho, né? Deu uma antecipada, né, galera? Eu tenho esse print no celular. Se eu achar, eu vou deixar aqui no vídeo. Beleza? Eu não gosto muito de falar disso, de política, essas coisas, mas... Eu acho que... Às vezes a gente tem que falar, né, galera? E é isso aí, mano. Vamos tomar. Não tem jeito. Tem gente que está nessa discussão, se toma ou não toma. Eu vou tomar de litro, assim, ó. Se der para mim. Porque a gente não tem outra alternativa, galera. Então... A gente tem que tomar. Não tem jeito. Protegendo a gente e os nossos familiares. Beleza? Tamo junto daqui a pouco. Eu mostro para vocês. Valeu! E é isso aí, galera. Mostrando um pouquinho aí. Uma caçadinha para vocês. Primeiro eu vou ali no correio. Tem umas encomendinhas aqui atrás, aqui. Não sei se vocês viram no vídeo. O primeiro que eu estava falando. Vou entregar para os clientes. Link do Mercado Livre, Shopee, vai estar tudo na descrição, tá, galera? Mexo com fliperama, retro games. Dá uma força aí para nós. Beleza? E... E é o seguinte, galera. Vou fazer um pedido para vocês aí. A gente está quase chegando aos 4 mil... As 4 mil horas que o YouTube pede, né? Essas benditas 4 mil horas. Gente, eu vou pegar trânsito, mano. Vou pegar trânsito, hein? Vou no correio primeiro. Depois eu vou lá. E... Então, galera. Eu queria pedir para vocês aí. Vocês darem uma força. E assistirem os vídeos aí do canal. Dá uma olhada aí nas playlists. Tem bastante coisa, galera. Tá? Tem bastante coisa legal aí. Só para a gente cumprir essas 4 mil horas aí, galera. E eu deixar o canal remunerado. Porque todo mês falta mil horas para bater as 4 mil e nunca bate. Eu já estou na correreia aí há 5 anos com esse canal e tal. O canal não está crescendo porque eu comecei a fazer live. Não sabia que não podia fazer live. Infelizmente, eu fiz. E agora até eu montar outro canal. É o correto, mas no momento eu não estou tendo tempo para isso. Mas eu ainda vou montar um outro canal. Porque esse canal aqui já não consegue mais crescer. Ele está... O YouTube, tipo, derruba você. Entendeu? Como nas lives... O pessoal entra e sai muito do vídeo. Ele entende que não tem muita relevância. Então... A pessoa acaba se prejudicando, né? Quem faz live. Por isso que a galera faz um canal para live e um canal para vídeo. Beleza? Mas quem puder... Deixa aí a playlist rolando aí na internet mínima aí. Só para ajudar a gente mesmo, galera. Beleza? Tamo junto. E é nóis. Daqui a pouco eu mostro mais. E é isso aí, galera. Estou indo lá buscar o Super Nintendo. O cara já me ligou aqui falando que está lá. Só vou fazer a volta aqui. Vou lá no E-Carvalho. Encontrar com ele. Beleza? Tamo junto. Quando eu pegar os itens, eu mostro para vocês. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Valeu! Bora que bora! Salve, rapa! Voltei aqui. E, mano, tem uns jogos legais, galera. Tartaruga Ninja. Top Gear. Parece ser... É paralelo, com certeza. Mas eu vou abrir depois. Tetris Attack. Eu acho que é aquele do Mario, né? Paralela. Um controle original. Vai para leilão, tá, galera? Essas coisas. Leilão e venda direta. Super Nintendo está bem bonito, galera. Playtronic aí. As duas cerejas do bolo. Que foi o motivo da minha caçada. Donkey Kong, galera. Que parece ser original da Playtronic, tá? Vou ter que abrir para ver. Mas provavelmente. E Super Mario. Essa é a certeza que é original. Esses dois aqui, a certeza que é original, tá? Então, é isso aí. Chegando em casa, eu mostro os itens para vocês. Se está funcionando ou não, beleza? Valeu. Salve, galera. Beleza? Tudo bem com vocês? Voltando aqui, galera. Da caçadinha do Super Nintendo. Então, cheguei aqui com o bichão. Está aqui, galera. Electronic. Está bem cuidado, galera. Com todas as tampinhas aqui. Os pezinhos. Só está um pouquinho amareladinho aqui na frente. Está vendo? Mas é pouca coisa. E ele está... Como se diz? Mutilado aqui, né? Cortaram as travas dele. Então, ele funciona... Jogo do Famicom. Tá? Sem você precisar cortar a fita. E aí, veio esse. Um controle original. Opa! Um controle original que a gente vai testar. Tá? Controlinho original. Um controle paralelo. Paralelo, tá? Esse game, ele pode ir para a venda ou para o leilão, tá, galera? O link do leilão está aí na descrição. Ó, controle paralelo. E aí, as fitas, que é a cereja do bolo, né, galera? Porque se você está conversando ali, fazendo negociação, não dá para saber se é original ou não. Às vezes o cara não sabe. Não tem a chavinha, né? No entanto, ele achou que só o Mario era original. Só que eu tive uma grata surpresa aqui, galera. Que eu cheguei aqui, né? E eu já abri uma das fitas para saber e é original. Que é a Donkey Kong, galera. Então, a Donkey Kong aí é a original da Playtronic, tá? Eu... Pela label, eu já arrisquei que fosse o original. Então, eu não paguei barato, né, nesse kit. Paguei um valor aí, mais ou menos, né? Mas... Arrisquei. Arrisquei porque... Os jogos, aparentemente, eram piratas. Só que... Esse é o Donkey Kong original. Tá? Já abri ele aqui. Playtronic. Aí tem... Tetris Attack. Paralelo. Então, um joguinho legal esse daqui. Talvez eu deixe na coleção. Vamos ver. Super Mario World. Que é o outro original. Vou ver se eu faço a label dele. Né? Aqui, ó. Playtronic também. Essa label aqui, ela... Se eu olhou, bateu. Olhou, é... É original. Ó. Top Gear. Paralelo também. Tá até escrito aqui a senha. E Turtles in Time, cara. Que isso aqui é um jogão da hora. Mesmo que seja paralelo. Eu não consegui abrir esses dois parafusos, galera. Eu só consegui abrir um. O outro, não. Mas, provavelmente, é paralelo, tá? Pela capinha. Tá bem leve. Né? Dá pra sentir quando é original. Né? Beleza? Talvez eu vou deixar esse aqui na coleção. Apesar que tem esse jogo naquele cartuchinho amarelo. Que eu adquiri. Você que não viu ainda esse vídeo. Vou tá deixando aqui. Opa. Nos cards aqui. Tá? Que é um cartucho... 68 e 1. Beleza? Então vamos testar aqui, galera. Vamos testar. Tá? Hoje também eu fiz uma caçadinha do Sega Saturno. Mas aí vai pra outro vídeo. Tá? Se o do Sega Saturno já saiu, vocês vão ver aí no canal. Se não saiu ainda, aguarde que depois desse vídeo eu vou soltar ele. Mano, o Sega Saturno tá top, galera. Tá completinho também. E tudo eu vou soltar pra venda ou leilão. Tá, galera? Então bora. Esse é o Super Nintendo também. Eu não vou ficar com ele. E a fonte é original, tá, galera? Deixa eu ver se eu consigo tirar a fonte aqui. A fonte dele não dá pra tirar, galera. Acho que dá sim. A fonte dele é original. Tá? É, mas... Vai coisar tudinho aqui. Vamos ver se dá pra ver aqui, galera. Que eu tô com o Super Nintendo aqui. Eu vou testar pra vocês os jogos. Ó, fonte original. Beleza? Então vamos que vamos. Deixa eu ligar o Super aqui. E a gente fazer o teste dos cartuchos. Tá? Então bora testar o Turtles in Time. E os cartuchos também, né? E o Super Nintendo vai tá pra venda, galera. Vou ver se eu solto ali no leilão. Ou algo do tipo. Vambora. Vamos lá. Opa, tem que ligar a fonte, né? Se não ligar a fonte, não vai. Eu fui tirar aqui pra mostrar pra vocês. Acabou mexendo em tudo que eu já tinha deixado no jeito aqui, galera. Mas é assim mesmo. Quem puder deixa o like, galera. Se inscreve no canal. Beleza? Tamo junto. Nossa. Uma fiarada aqui. Bora, agora eu acho que vai, galera. Vamos ver. É, não tá dando sinal. Deixa eu puxar um pouquinho a fita pra cima. Que às vezes é a fita que... Tá. Aê, galera. Foi. Deixa eu soltar aqui. Foi, galera. Vai ser um jogão, né, mano? Eu acho que eu vou deixar ele na coleção. Não sei, mano. Apesar que esse jogo já tem lá naquele cartucho amarelinho, né, cara? Não sei se tem. É que ele em si é muito da hora. Mesmo que seja paralelo, né? Mas vou ver. De repente... Só tem ele no leilão aí. É da hora, né, galera? Jogão. Vai o controle funcionando, normal, galera. Da hora. Muito louco, galera. Bora testar os outros jogos aí. Então. Turtles in Time aí na caçadinha. Agora. Top Gear. Ele me mandou um vídeo, né, no WhatsApp. Mostrando todos os jogos funcionando. Talvez eu vou pegar com ele também um... Acho que é 3DS XL que fala, né, galera? Talvez vai pra Rifa, tá? Vou tentar pegar com ele. Só que ele tá pedindo uma grana alta nele. Porque ele tá com 9 jogos. A maioria dos jogos na caixinha com manual. Tá bem bonito. E talvez eu solte ele na Rifa. Link da Rifa também vou estar deixando na descrição, tá? Acabou de ter um ganhador aí pro Nintendo Switch. Que é a Paula que organizou. Agora tá tendo o do Master System Compacto. Que o Rifa. Tá organizando. São todos os ADMs do Leilões da Hora, tá, galera? Pessoas de extrema confiança. E... Só tá recolhendo o pagamento do Master System Portátil. Link eu vou deixar na descrição, entra. Às vezes você não gosta de um item ou outro, não precisa sair. Fica no... No grupo, né? Porque... Vira e mexe vai aparecendo coisas que você gosta. E... Aí, galera. Funcionando aí, como vocês podem ver. Vamos rapidão, só pra... Então... E agora o próximo eu acho que vai ser o Jefferson ou vai ser o Leo. Que vai fazer o... A Rifa. E depois deles dois sou eu de novo, né? Que eu fiz o do PS Vita. Aí é um de cada vez, né? E aí talvez eu vou colocar... Tá chegando aí também, ó. PSP na caixa. Aquele do Star Wars. Né? Aquele do Star Wars. Mandar um salve pro Henrique. Henrique é o mesmo, mano, que eu peguei o... O slot do Xbox 360. Quem não assistiu... Vou deixar aqui pra vocês verem. Quem não assistiu essa... Nesse vídeo. Então, ou o PSP na caixa. Nesses Star Wars é bem difícil achar o branco. Ou... O Nintendo 3DS. Que é o verde que tá ali na caixa também completo. Tá? Um desses itens. Ou esse... Se eu pegar esse XL aí. Desse rapaz. Acabei repetindo aqui o negócio. Essa play game, né? Indireto. Vou jogar só um pouquinho aqui. Mostrando pra vocês aí, galera. Ainda bem que tá funcionando tudo, né? Caçadinha. Fui lá buscar lá, né? Carvalho. Cara, gente fina. Nós trocamos uma ideia lá. Bora. Opa. Já me lasquei. Que eu apertei o botão errado. Vixe, galera. Tá com os botões invertidos. E eu tô aqui pelo OBS e tá com o delay. Não vai dar. Tá com o delay aqui. Eu não tô conseguindo... Mas vocês viram aí. Funcionando normalmente. Tá? Agora eu vou comprar mais um aí. Agora o Super Mario original. Vou ver se eu faço a label dele. Playtronic, tá? Original, ó. Beleza? Já abri ele também, né? Original, certinho. Vamos ver se tem algum save aqui. Olha o outro aqui, hein, galera. Vamos ver onde ele parou. Ah. Eu não lembro de cabeça, mas eu acho que ele tá longe, né, galera? Olha. Olha. É o último castelo ali, será? Ah, a última tela do browser. Eu tô sem delay aqui, galera. Então eu vou morrer. É só mostrar pra vocês mesmo. Tô com delay, quer dizer. Porque o OBS tem um... Eu tô olhando direto do OBS. Não tô olhando em outro monitor. Então ele tem uns 2, 3 segundos de atraso. É só pra vocês verem mesmo que tá funcionando. Porra, já tá no finalzinho do jogo, hein. Se eu não me engano, hein. Quem manja aí, deixa na descrição. Eu não lembro, cara. Faz tanto tempo que eu não jogo Mario. Pra valer assim até o final. Beleza? E agora... Tetris Attack. Esse joguinho é bem legal. E eu não tenho ele na coleção. Talvez eu deixe ele na coleção. Vamos ver. Todas pegando de primeira, galera. As vezes tem uma sujeirinha. Outra só foi eu falar, né. Só dá uma puxadinha pra cima que vai. E o bom desse Super Nintendo é que já tá cortado as travas, né. Então é... Pode jogar os japoneses. Rapidinho. Será que só esse não vai pegar? Pegou, galera. Então esse aqui é tipo um Tetris do Nintendo. Da Nintendo, né. Tetris Attack. Olha lá. O Yoshi, né. Vou jogar um pouquinho. Esse aqui eu nunca joguei, galera. Ai, que baratinho. Da hora. Você tem que ir invertendo, né. Ai, que legal. Eu tô com um delay aqui, galera. Aí fica ruim jogar. Só pra vocês verem mesmo. Vou tentar fazer aqui. Ah, legal. Bem divertido, hein, cara. Eu gosto de jogar assim. Vou passar o tempo. É da hora. Vou tentar fazer esse ponto aqui. Aí, ó. Tem que ser mais rápido. Eu tô com um delay aqui. Mas é isso aí, galera. Funcionando aí também. Tetris Attack. E... Vambora. E agora a cereja do bolo Donkey Kong. Que eu pensei que fosse paralela. Mas é original. Playtronic, galera. Eu vou tirar depois esse adesivinho aqui do lado. Vamos que vamos. Eu já tenho ela na coleção, mas é chipada. Não tem original. Mas pra mim, tanto faz. Salvando, eu não... Não tem assim, sabe? Então, talvez essa aqui vai pra leilão, tá, galera? Fica ligeiro aí. Ah, moleque. De cá. Vamos ver se ele tem um save aqui dele. Ele falou que tá há muitos anos parado o videogame. Muitos anos. Tipo, uns oito anos parado. Mas ele ligou e testou e tudo. Tava funcionando. E você que quer vender esse... Galera, tem dois saves aqui, um desse segundo. E você, galera, que tá vendo esse vídeo aí, quer vender o seu game usado, eu compro, tá? Entre em contato. Vou deixar meu WhatsApp aí na descrição, né? Quer desapegar, fazer dinheiro, tá guardado no armário aí, quer fazer dinheiro. Entre em contato que a gente adquire aí. Tá, só não pego o quebrado, galera. Não pego o quebrado não, porque pra mim não vale a pena mandar arrumar e tal. Beleza? E é isso aí, chama que a gente negocia. 48%. Eu não lembro, galera, se ele tá longe ou não. Faz tempo que eu não jogo DK também. Aparentemente tá bem longe, né? Pois é, você vai adquirir um jogo já com save aí, ó. Beleza? É isso aí, galera. Tô com um delay aqui, não dá pra jogar, não. Beleza? Tô mostrando pra vocês aí, todos esses itens aí, da caçadinha. Deixa eu colocar ali. Opa. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Sempre que tiver essas caçadinhas, eu vou tentar filmar pra vocês, mostrar, né? Ah, vamos testar o jogo do Famicom, porque ele tá com a aba... Cortada? Mutilar esse Super Nintendo aqui. Vamos ver. Mostrei pra vocês. Bastard Master. Famicom tá original. Vamos testar aí. Nada. Nada. As vezes é um WD, alguma coisa assim, que resolve, né, galera? Ah, pegou aí, ó. Então, mano, o Super Nintendo já tá com as travas cortadas, galera. Então, tem gente que não gosta de fazer isso, né? Mas, cara, tá bem feito aqui, não tá aquela coisa feia, né? Tá bem feito. Eu acho que se a pessoa fizer bem feito, fica legalzinho. É melhor do que você destruir os cartuchos, né? Pra funcionar. Então, é melhor, acho que você tirar a trava física do Super Nintendo com cuidado. Eu acho que não... Claro, tira a originalidade do game. Eu não teria coragem de fazer isso no meu. Que eu tenho esse meu aqui na caixa, com o cereal batendo e tudo. Mas, às vezes, você quer deixar um pra jogar mesmo, pra... Né? Aí vale a pena. Ou pra testes, né, e tal. Vamos ver esse joguinho aí. Joguinho que eu tenho na coleção. É bem bicheirinha, mas... Vamos testar aí pra vocês. Então, é... É isso aí, galera. Dá pra jogar jogos do Famicom também. Um jogo de luta. Seou. Vamos ver. Vamos ver se saiu umas magias. Olha, ó. Tem um Street Fighter. Vamos ver se ele tem uma giratória. Ó, tem Rory também, galera. Depois do Street Fighter, né, os caras inventou várias coisas, né, galera. Esse cara é foda. Vamos ver se ele tem alguma giratória. Não tem. Só tem essa magia e o Rory. É isso aí, galera. Beleza? Então, estou chegando no final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Se inscreve no canal. Valeu. Então vai sair aí o vídeo do Saturno também, na caçadinha que eu fiz hoje. Mas vai ser a segunda parte. Em outro vídeo. Eu vou mostrar também. Indo lá, tal. Peguei com o cara. Eu falo no vídeo que o controle era... Eu fiquei triste ali, que vocês vão ver depois no vídeo. Que eu falei que o controle era paralelo. Mas é original, tá? Ele não está aqui. Ela está aqui sim, ó. Ele é original, tá? Vou dar um spoilerzinho do próximo vídeo. Tá? Ó. Ele é original. Aqui, ó. Cega. Cheguei lá e o cara falou... Então, isso aqui não é original? Porra, mano. Falou pra mim que era, né? Porque está agregado no valor, né? Aqui, está vendo? Cega aqui embaixo. Aqui, ó. Né? Então vai ser Cega Saturno também e vai estar pra venda, tá, galera? Mas é no próximo vídeo. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri